e aí e aí e aí e fala gurizada beleza de novo trazer mais vídeo aqui para o lebron E aí seja todos bem-vindos pessoal esse vídeo regratava gravando uns 20 minutos e achando que o programa tava gravando mas não tava gravando porcaria eu não disse que é que eu tô ali eu Voltei novamente. Eu vou colocar aqui um tempo. Para o vídeo ficar muito grande. Porque está ficando grande demais. Depois eu não consigo. Vamos lá. Vai ser um vídeo de 20 minutos eu acho. Não, 15 minutos. Então, gurizada. Trazendo para vocês um jogo novo para o canal. Para o canal. O jogo que eu fui lançado há alguns dias. Que é Gold Rush. O que é Gold Rush? Gold Rush para quem não conhece o simulador de minério de ouro. De garimpo de ouro. Com essas paradas. Então, foi baseado. Que é na série mesmo americana. Que é Gold Rush News. Uma coisa assim. Não sei como é que fala isso. Que era desibida pela Discovery Channel. E aqui nós estamos no menu. Lembrando que esse jogo é muito pesado. Pesado. Esse jogo aqui para rodar no recomendado. Ele é um Core 7. Um i7 e 16GB de RAM. Comum. E o mínimo é um i5. Com 16GB de RAM. Continua RAM e continua fudendo. Então. O meu é 8GB de RAM. Mas é um i5. Está rodando. Por causa que. Normalmente. Quando der jogo assim. O jogo. Ele puxa. Um pouco da memória. Que sobra do seu. Dos HD. Do HD. Para. Para dar uma complementada. Na memória RAM. Mas é muito pouco. Não vai se animando não. Mas dá para jogar. Eu estou jogando aqui no gráfico. Pesada. Aqui. No gráfico médio. Eu não vou colocar no outro. Porque o que eu sei. Que vai dar. Eu estava jogando antes. Para testar o jogo. Eu testei. Comprei algumas coisinhas. Mas voltei agora. Eu estava jogando no gráfico alto. E ele estava dando uns lag. E o que o mapa é muito grande. Fica. Veja quando fica carregando. Conforme você for andando no mapa assim. E passa um tempinho. Começa a carregar. E dá umas travadinhas. Eu vou deixar. No médio. Mas você pode também. Você mesmo. Colocar personalizado. Eu coloquei a resolução de tela. Do meu monitor. Que é 1360 por 768. Tela cheia. Campo de visão. Acho que é 60 metros. Deve ser isso. Então vamos nessa. Vamos voltar aqui. Aqui o menu. Para começar o jogo. Som. Gráfico. Jogar. É aqui. Para você começar a nova temporada. Piazada. Eu vou continuar a minha temporada. Eu entrei no jogo. Para ver. Só que eu não comprei nada. Só para me ver. Como é que é. Aí eu vou entrar aqui de novo. Beleza. Continuar aqui. Vamos com o personagem principal. Que eu estava vendo no canal do Rudavolt. Esse é um personagem principal. Da série. Americana mesmo. Beleza. Aqui. Aqui. Que é a minha gravação antiga. Eu tinha comprado algumas coisas. Mas eu criei outra. Para começar a série. Piazada. Eu estou pensando em fazer. Trazer uma série desse jogo. Um jogo que o pessoal estão curtindo. Mas. Eu não sei o nome. Piazada. Acho que eu vou colocar. Serra Pelada. Corrida do Ouro. Não. Ou Serra Pelada. Não. Serra Pelada. Serra Pelada. Serra Pelada. Corrida do Ouro. Em Busca do Ouro. Em Busca do Ouro. Fica mais legal. Corrida do Ouro. Não. Em Busca do Ouro. É isso mesmo. Então. Vamos nessa. Ah. Picape aqui. Você já começa com uma picape dessa aqui. Piazada. Eu nunca pensei que você começa. Quando está com uma nova temporada. É. Começar tudo do zero. Você começa pelo menos com um carro. Para você transportar algo que você compra. Né. Que. Pô. Você começa sem nada mesmo. Aí. Pode ficar um negro. Né. Então. Ah. O pó é que tem que pedir empréstimo. Piazada. Primeira coisa de tudo. É você que tem que pedir empréstimo. Para comprar. As. Parafernalha. Para começar o garimpo. Né. Ó. Viu. Tá. O cantinho lá em cima. Lordim. É que está carregando o mapa. Ah. Carregou. O mapa é muito grande. Começamos aqui. Tá aí. Ó. O gráfico não vai ficar muito lá. É. Chave. Né. Porque. Tá no médio. Beleza. Piazada. Mas. Espero que deixe para vocês verem um pouco. A câmera neta. Piazada. Tem funções também. Né. Olha. Abri a tapa. Para guardar as pedras. Pernalha. Ela é 4x4. O capu também. Você pode abrir. Né. Você pode. Trocar aqui. O filtro. Né. Ó. Viu. O filtro. Como é. Agora para colocar o filtro. Aqui. Beleza. Aí. Beleza. Acabou. O mapa. Piazada. É o seguinte. O mapa. Você pode. Aqui no mouse. Você pode rolar. Aqui é o armazém. Você compra. As coisas para você trabalhar. Tem a loja de máquinas. Que você pode comprar. As máquinas pesadas. Ferreiro. Combustivo. E também. É o banco. Né. Onde vamos. Comprar algumas coisas. Né. Beleza. Vamos lá. Hum. O que é que está dizendo aqui. Você deve. Desativar o bloqueio diferencial. Quando estiver na nossa foto. Deve ser. Vamos ver o que. O que eu usei. Vamos lá. Aproxima câmera. 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 Acelerador. Freio. Vira. Esqueira. Direita. Bloqueio diferencial. Para tra... Beleza. Isso aí. Farol. Trava de mão. É o bracket. Beleza. Ó. Vai lá no pé. Da hora. Tá né. X ligar. Opa. Não. Acho que é aqui ó. Fechou. Almocei aqui. Para ver o que é pesado. Ó que da hora. Você aperta a primeira vez. Ó. Aqui. Aqui. É o armazém. Você aperta C duas vezes. Aí você pode mudar a câmera usando o mouse. Vamos meter aqui dentro né. Ó. Alguém está carregando o jogo ainda. Ó. Pera. Tem que puxar para o pedimão. Senão. Ele desce. Desligar pesado. Porque gasta combustível. Gasta energia. Ó. Está dando lagzinho. Nossa. Tá dando não pesado. Então. Vamos comprar o que? É que está gravando. Vamos ver se eu tenho. Vamos comprar o que ó. Tem que comprar combustível. Galão de combustível. Tem que comprar o que mais? Vamos comprar logo esse galão de combustível. Eu vou precisar no futuro pesado. Até mesmo para caminhoneta. Quando falta eu estiver na estrada né. É. Bateria não vou querer. Galera. Aqui mandar um salve aí ó. Para a galera do Raça Mod. Aí. O grupo. A equipe Raça Mod. Salve. Salve. Pesado. Também. Olha lá. Força Bruta Moda. Que é pra ser do meu canal. Salve. Salve aí. Para a equipe Força Bruta Mod. Quem me indicou esse jogo aqui. Pesado. Foi o Gustavo. É entregante da equipe. Da Força Bruta Mod. Valeu Gustavo. Valeu mesmo. Ah. Do canal. O Gustavo é do canal. Uma bela piazada. O link tá na descrição. O link dos meus canais parceiros também. Vai tá aí. Que é do Big Game. Esporte Game. Lucas Gamer. E etc. E vai indo. Bom. Esse aqui galera. Eu tenho que comprar depois ó. Separar o ouro da terra. É automático né. Tá ligado. Ah. Esse aqui. O que mais. Você tem que vir aqui e pagar o que você comprou lá. Comprar. Beleza. Não quero mensagem. Tá bom. Ah. Vamos ver aqui. Acho que perto da UTAB né. Eu rápido testei aqui ó. Você vem aqui em jornal. Primeiramente vamos no banco né. Depois alugar a área. Eu comprar a área de. Nós vai. Que a gente vai fazer mineração né. E comprar esses aqui ó. Pra começar. Não pode chegar e comprar tudo isso aqui não. Tipo isso aqui pesada. Viu ó. Tem que. Tem que seguir essa ordem aqui ó. 4. Olha só a massa. Banco. Tem que seguir o. A nota. Vamos lá. Pegar o dinheiro. Tá travando pesado. Tá que eu tô gravando. Joga lá em cima. Beleza. Ai meu pai do céu. Vamos lá. Ah. O breque. Difícil de piadada. O que tá faltando. Pra esse jogo ficar melhor. Piedade é. É de ser. Melhor. Optimizado né. Tipo. Os caras tem que. Trazer uma utilizações mais. Pra antes. Deixar o jogo. Focar o jogo. Pra ficar mais leve. Tá ligado. Não trazer novas. Máquinas. Novas DLC não. Vamos. É. Trabalhar pro jogo ficar mais leve. O que é que eu vou. Aqui ó. Pacote né. Pacote né. Pra você comprar aqui ó. Você pode comprar essas áreas pesadas. É muito caro ó. 91 mil véi. Começa com 213 dólares né. Vamos alugar aqui ó. Vamos alugar. Vamos alugar essa área aqui. E vamos pegar um empréstimo. Grande logo. Ó. Pegar empréstimo. E pagar com aonde. Quantas horas. Carga diária. Taxa de juros. 10% véi. Vamos pagar isso aqui ó. Logo em 60 parcelas. Aqui ó. Mil poucos de juros. Esse aqui é o juro pesado. Mil 370. Vamos que se foda. Vamos começar a devir. Já vamos começar devindo as pregas. Eita. Beleza. Beleza. Aí vamos voltar lá. Desliguei. Desliguei meu. Aí ó. Desligar né. Beleza. Vou deixar aqui aberto. Vim colocar as coisas dentro aqui né. Comprar aqui. Aí aqui pra gente ver o que é que a gente vai comprar. Precisar primeiro. É. Primeiro pra começar a garimpar né. Vamos. Jornal. Aqui ó. É isso aqui. Nós tinha que comprar. Piazada. Olha as carretas. Que legal. Olha isso aqui ó. Nós tinha que comprar. Nossa. Olha tudo automático. Vai tomar banho maior. Eu vou comprar isso aqui então. Tá. Beleza. Vamos comprar então. Vamos comprar isso aqui. Tem dois modelos. Tem um sem. Isso aqui tem um cano. Piazada. Aqui é pra ligar a mangueira. Pra ser. Pra se quiser ligar uma bomba. Pra mandar água automático né. Beleza. Isso aqui não tem. Isso aqui tem que ser num balde né. Vamos comprar logo isso aqui. E futuramente vou comprar uma bomba né. Eu vou comprar dois disso aqui. Beleza. Mais um desse. Beleza. Vamos comprar um balde também. Beleza. Agora apagar. Tem que apagar né. Tem que vir aqui no caixa. Apagar. Beleza. Já foi. Já tô com 4 mil. Vamos rápido. Pra nós começar a ganhar dinheiro. Piazada. Você pode vir aqui. Apertar o E ó. E pode soltar o E. Não precisa ficar segurando o E não. Porque vai e segura. Só vem. Aperta o E de novo. Ah meu pai do céu. Beleza. Tem aqui bem no fundo. Vamos lá. Tá marquinhando aqui. Vamos lá. Epa. Aí ó. Fiquei bem no fundo. Beleza. Acabei tudo. Ué. Comprei dois isso aqui. Não. Miserável. Comprei dois mano. Esse mouse é uma bosta mesmo hein. Bem assim. Pronto. Comprei dois piazada. Olha só. Dois isso aqui ó. Tem que levar esse aqui agora. Tá bom. Deixa aquele lá. Vai que eu monto outro. Mas eu gastei dinheiro à toa cara. Duzentos dólares no negócio desse. Acabei gastando. É meu pai. Pula. Aí. Lá fora. E aí. Ah. Essa aí fora mano. Ó. Deu vir até o galão. Aí. Beleza. Esse aqui eu vou ter que deixar piazada. Não vou ter como eu vender esse aqui não. Beleza. Deixar aqui no cantinho. Ó. Lá já tem um né. Beleza. Gastei duzentão à toa mano. O que a gente vai fazer agora piazada? Vamos comprar. Pra colocar. Pra ter que ter uns tapetes né. Deixei quatro. Quatro. Beleza. Pronto. Mas esse aqui que eu tenho que comprar piazada. Duzentos dólares. Pra mandar água. Esse aqui é um gerador. Trezentos e cinquenta dólares. Aqui. Seis mil. Aqui não quero. O que é que faltava mais piazada? Eu não lembro o que é que falta mais. Mangueiras. Não. Esse aqui eu rei depois. Vamos comprar um desse aqui também né. Quinze dólares. Nem sei o que serve isso. Ah sim. É pra separar o outro. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Apagar. De boa. Vamos pegar lá. Nossa. Comprei dois de novo. Ah. Vou te falar piazada. Esse mouse aqui. Tá uma bosta. Esse aqui tem que vir certo. Vou trocar tudo aqui. Aí mais um. Epa. Dá pra ir colocando. Pesada. Cadê o outro? Falta um. Falta um. Falta um. Opa. Cadê? Olha lá. Tá bom. Depois eu coloco. Ah. Caiu minha bacia. Pronto. Vai ficar outra bacia. Tá bom. Agora a gente vai lá no local que foi alugado. Na nossa área. Pra começar a mineração. Vamos ver aqui como é que tá indo. Ó. Tudo aí dentro. Opa. Não tô do lado errado. Já fui lá. Eu já testei. Já fui lá. Comprei. Fui lá. Pra ver como é que é. Aqui eu tava com a prazo de máquina. Mas eu tô com... Tão sem dinheiro. Ó. Dá um legazinho. Viu que deu um lega. Tá carregando de novo. Mas conforme esse jogo for fazendo sucesso. Que é verdade. Acho que a desenvolvedora vai dar um... Vai dar um jeito aí. Pra deixar o jogo mais leve. Nas próximas atualizações. Também eu acho. Eee. Nossa. Nossa. Que habilidade de caminhadinha fora. Tá. Eita. Tá tão pesado. Brizada. Que eu tô gravando. E que eu tô estrando muito esses... Que tu zag. Aqui antes não dava não. Só quando tava jogando um... Viu? Aqui era fechado antes. Agora abriu. Vai lá pro nosso ponto. Né. Que habilidade. Vai lá. Vai ser a nossa cabaninha. Eu vou entrar aqui. Pra pegar uma caminhada de ré. Não, né. Aí. Deixa aqui. Vem aqui assim. Aí tá bom Então, grisado Chegando aí, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ficar muito grande Mas chegando aí, ó, chegando aqui, né Eu vou tá depois Vou ter uma print aqui, ó, bem da hora Hum Então, grisado, chegando mais no final do vídeo, né Vou deixar mais um episódio pra próximo vídeo aí Pra nós, o que que vamos fazer, né Que é Vamos começar aí a série Se vocês aceitarem, né Vamos começar a série Vai ser rapelada em busca do ouro Go do Rush Então, vamos ver o que é que vai dar, né E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui